Quantas vezes perguntei pra Deus Por que ainda não aconteceu Tudo que Ele me prometeu Cansado e desanimado O tempo de espera tem me preocupado Eu olho ao redor e penso que é em vão Quase que essa dor rouba a minha adoração Mas a Tua palavra diz que os Teus pensamentos são maiores Maiores e maiores, bem maiores do que os meus Mas a Tua palavra diz que os Teus caminhos são maiores Maiores e maiores, bem maiores do que os meus Quantas vezes perguntei pra Deus Por que ainda não aconteceu Tudo que Ele me prometeu Cansado e desanimado O tempo de espera tem me preocupado Eu olho ao redor e penso que é em vão Quase que essa dor rouba a minha adoração Mas a Tua palavra diz que os Teus pensamentos são maiores Maiores e maiores, bem maiores do que os meus Mas a Tua palavra diz que os Teus caminhos são maiores Maiores e maiores, bem maiores do que os meus Tua palavra diz que os Teus caminhos são maiores do que os meus